Eu acho que as pessoas vão lidar, vão se dividir entre a vontade de voltar e o receio de voltar, porque o perigo existe. Eu acho que uma das coisas boas do isolamento foi a valorização da arte. Nós estarávamos passando por um processo de muita desvalorização do povo, não de nós que fazemos arte. Para nós a arte será sempre essencial, mas as pessoas estavam depreciando um pouco a nossa atividade e talvez seja uma linha paralela, sim, de você criar públicos alternativos, o presencial e o virtual. Alô, amigos do Rio em Sena, estamos começando mais um Enquanto Isso na Quarentena, que é aquele nosso quadro para um bate-papo com profissionais de teatro enquanto os teatros não voltam por causa da pandemia. E o papo dessa vez é com a Beth Goulart. Eu vou direto falar com ela. Tudo bem, Beth? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Isolamento, mas muito bem. Graças a Deus. Isso, cada um no seu quadrado, sempre ressaltando, né? Beth, eu começo a perguntar exatamente sobre isso. Isolamento, como tem sido a sua quarentena? Tem sido... que balanço você faz? Tem sido mais produtivo do que você imaginava? Tem sido menos entendiante, menos aterrorizante do que parecia que viria a ser quando começou o vai-basco? Como é que você... que balanço você faz? É, eu acho que a gente vai aos poucos se acostumando um pouco com isso, né? Lidando melhor com isso. No começo fica assim uma certa... até euforia pela novidade. Mas vamos aproveitar esse momento, fazer esse trabalho interior, a gente começa o trabalho. As atividades em casa, porque a gente liberou as pessoas que trabalham aqui em casa, então nós é que estamos fazendo o trabalho de casa. Isso vai ganhando aos poucos uma rotina e fazendo com que você acabe trabalhando o seu dia, dividindo o seu dia entre as atividades domésticas, entre o trabalho interno espiritual, entre as lives, que é uma novidade aí desse período. Uma novidade positiva, eu acho, porque nos conecta com as pessoas, a gente pode mandar uma mensagem positiva e boa, a gente sabe que nesse momento as pessoas estão pensando milhões de coisas, repensando a sua vida, vendo o que vai ser daqui pra frente, mesmo situações que não dependem, a maior parte das coisas não dependem da nossa vontade. Então você ter que lidar com isso é um grande aprendizado, não é um aprendizado fácil. Isso aí. E ainda falando de pandemia, mas já projetando um pouquinho mais pra frente, pra quando as coisas voltarem ao normal ou ao novo normal. Citando o futebol, por exemplo, quando a prefeitura liberou os jogos novamente, houve uma divisão. Flamengo e Vasco toparam voltar logo, tanto que o Flamengo já até jogou, e o Botafogo e o Fluminense acharam que não, que mesmo com a liberação da prefeitura, os números ainda estavam assustando. Então eles lutaram até o último instante por prorrogar o máximo possível o retorno deles aos jogos. Você acha que no teatro pode acontecer algo semelhante? A prefeitura, o governo liberando, mas os números ainda não estão favoráveis assim, e artistas topando voltar logo no dia seguinte, até porque o setor foi muito atingido pela pandemia, e outros artistas não, preferindo esperar mais um pouco. Você espera que possa acontecer algo parecido? Eu acho que isso pode acontecer sim. A gente está lidando com um inimigo invisível, e pelo fato da gente não ver, às vezes você pode não dimensionar o seu perigo. E aí, como a gente está passando por um tempo muito longo de isolamento, de afastamento das pessoas, ao sair disso, vai provocar uma inquietação. Eu acho que as pessoas vão lidar, vão se dividir entre a vontade de voltar e o receio de voltar, porque o perigo existe. Então, enquanto não houver uma vacina, nós ainda corremos riscos. E a nossa atividade foi uma das mais atingidas, sem dúvida nenhuma, por ser uma atividade presencial, uma atividade que defende das pessoas, da interação das pessoas, do agrupamento das pessoas. Então, tudo aquilo que a pandemia impede neste momento. Então, o retorno, eu acho, que tem que vir de uma forma gradual, seguindo todos os procedimentos necessários de segurança para que isso retorne, mas acho natural também, em um certo receio, não só dos artistas, como do próprio público. Nós vamos ter que lidar com isso também. Como é que a gente vai lidar com o receio do público de estar em uma certa aglomeração, por mais que a gente modifique todos os procedimentos necessários de segurança, é um convívio público. Eu não sei se você viu a foto do teatro em Portugal, ou foi na Alemanha. Então, o teatro lotado, para nós, vai continuar sendo um teatro vazio. Nós vamos passar por um processo de transição, acredito eu. E aí, nesse sentido, esse trabalho todo da internet, meio virtual, acaba sendo uma ponte, uma transição para a gente voltar, realmente, a ter um teatro presencial. Você falou agora de público e de virtual. Minhas duas próximas perguntas são exatamente sobre esses assuntos. Começando pelo público. Na semana passada, eu conversei com o Felipe Cabral, um ator, dramaturgo. Ele mencionou, ele falou sobre valores de ingressos. A crise é para todo mundo. Então, quando voltar, as pessoas, quando o teatro for liberado, a cultura, de uma forma geral, reabrir, as pessoas vão ter suas prioridades. O pessoal vai estar saindo de uma tremenda recessão. Então, assim, você vê espetáculos cobrando R$80,00 no ingresso, R$100,00, mais de R$100,00, ou você acha que deve haver uma readequação de valores no ingresso? Com certeza vai ter que ter uma redução. Isso é natural. O país vai passar por um processo de recessão muito grande. E isso vai impactar diretamente o preço dos ingressos. Mesmo porque as produções não vão poder mais voltar na dimensão em que estavam até então. Não vai dar para fazer grandes espetáculos com um grande elenco, com um grande cenário, um volume muito grande de produção, que era o que diretamente impactava o preço do ingresso. Então, vai ter que haver, sim, uma adequação à situação geral do país. O teatro, eu acho que uma das coisas boas do isolamento foi a valorização da arte. Nós estarávamos passando por um processo de muita desvalorização do povo, não de nós que fazemos arte. Para nós, a arte será sempre essencial. Mas as pessoas estavam depreciando um pouco a nossa atividade e agora estão valorizando a importância da arte na nossa vida. Então, com certeza, o fato de você ir novamente ao teatro vai ser valorizado também. Mas, sem dúvida nenhuma, o preço do ingresso acho que vai ter que sofrer um abatimento. Ingressos mais baratos. E agora, falando sobre o virtual, o Teatro Petra Gold começa no próximo fim de semana um projeto que vai ter peças realizadas ao vivo, só que uma plateia simbólica de uma pessoa e essas apresentações vão ser exibidas na internet para quem comprar o ingresso assistir de casa. Você acha que veio para ficar esse tipo de recurso? Uma plateia, digamos assim, real ali na sala e uma plateia virtual de casa? Isso pode perpetuar? Eu acho que pode ser um caminho, sim. Eu acho que não substitui o teatro. O teatro é uma atividade ao vivo, extremamente humana. Então, a força do humano não é insubstituível. Mas é um caminho de fazer artístico e de atividade teatral porque o processo criativo sim é um processo artístico semelhante e que encontra, na verdade, um novo veículo. Eu acho que isso pode vir para ficar na medida em que se torna um novo canal de comunicação para as pessoas conhecerem novos textos, novos trabalhos serem desenvolvidos. Agora, dentro de uma nova linguagem, eu acho que é importante, de certa forma, o artista, os diretores, adequarem essa nova linguagem para que se possa crescer crescer também dentro desse novo veículo. E talvez seja uma linha paralela, sim, de você criar públicos alternativos. O presencial e o virtual. Legal. É isso, Beth. Eu te agradeço pela atenção, pela conversa. Muito obrigado. Eu te agradeço muito. Espero que estejamos próximos ao vivo o mais rápido possível. Com certeza. Em breve. Se Deus quiser. É isso. A gente fica por aqui. e eu deixo o meu recado de sempre para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram e se inscreverem na Rio em Sena TV, que é o nosso canal no YouTube. É só escanear esse código que está aqui do lado, me dá o seu celular e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro do nosso conteúdo de vídeo como entrevistas como essa aqui com a Beth Goulart. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.